Hoje eu vou tirar uma dúvida que muita gente tem, que é sobre quanto tempo demora para o vinho envelhecer ou para ele ficar pronto aí no jogo Stardew Valley. Bom, o vinho, quando você faz ele lá, você tem que esperar alguns dias e o tanto de dias que você tem que esperar para ele ficar pronto são sete dias, beleza? Então demora aí um tempinho. Se eu tirei sua dúvida, deixa o like, se inscreve aí e até mais.